E aí é isso aí galera beleza hoje eu tô aqui no Kinura túnel e eu vou atravessar lá do outro lado tá vendo gente ó e esse lugar que é um lugar que é muito profundo mas eu vou atravessar por baixo da água aqui como eu vou atravessar tem um túnel ali ó já já se vão ver já né eu vou atravessar lá do outro lado a gente então bora comigo atravessar lá E aí é o Kinura túnel e bora atravessar comigo o bagulho é louco aí gente e eu vou atravessar lado do outro lado lá e vocês vão atravessar comigo E aí eu vou descer aqui gente mas eu vou atravessar e volta para passar de bike aqui mano E aí E aí dá para atravessar de bike agora E aí E aí o malucão vai que vai de bike arregaçando aqui ó Eu não sabia que dava para atravessar de bike E aí o malucão doido mano E aí E aí olha quantia que eu já desceu e aí 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 Sabia que dava pra passar de bike aqui, não. O cara foi que foi, hein? Segunda vez que eu atravesso esse túnel aqui. Vocês viram que eu tava lá em cima, né? Olha quantia que eu já desci aqui, ó. Vou atravessar por baixo do mar aqui agora. Lembrando que esse aqui é um túnel feito só pra pessoas passarem. Já é um investimento nisso aqui, hein? Olha o tamanho desse túnel. E é só pras pessoas atravessarem. Aqui eu já tô embaixo do mar já, não que eu tava lá, né? Até um... Um pouco de calafrio, né? Dá um pouco de arrepio na gente passar aqui. Túnel é extenso, gente, né? Meu Deus do céu. Aqui em cima é só água, gente, olha. É fresquinho aqui embaixo. Você imagina a pressão que tá sobre esse túnel aqui, não, gente? Rapaz do céu, né? Mas o que me deixa assim mais... Mais assustado é o tamanho do investimento, né, gente? Tá vendo só? Só pra pessoa poderem atravessar aqui do outro lado do mar fizeram esse túnel aqui, ó. Olha o investimento, quer dizer... A gente paga um imposto bravo aqui, sim, né? Mas a gente vê que tem investimento, né, gente? Vambora, gente, que o agulha é longe, hein? Olha a musiquinha que tá tocando aqui, ó. Tá tocando até a música que eu gosto de ouvir aí, ó. Que coincidência eu atravessar aqui. Tomara que o pessoal não queira tirar meu vídeo do ar só por causa dessa música, né? Porque... Tô filmando aqui no túnel e tocando a música ali. Eu não tenho culpa. Tem como eu deixar mudo aqui, né? É massa atravessar o túnel curtindo esse somzinho aí, né, gente? Olha a quantia que eu já andei, pessoal. E ainda tô longe de... Atravessar tudo. Rapaz, imagina se dá um terremoto aí passando aqui embaixo, hein? Misericórdia, meu Deus. Nossa, agora eu vou ter que chegar lá no final e subir toda aquela escada de novo. Meu Deus. Se eu soubesse que dava pra atravessar de bike, eu tinha atravessado de bike aqui. Doideira, meu. Tem várias câmeras no diretor andando aqui embaixo, né, gente? Pra evitar crime, acho, por segurança. Meu Deus. Já quase que me arrependo de... Fazer essa aventura. Dá até uma certa pressão no ouvido da gente. Né? Devido à profundidade aqui. Nossa, a gente andou rápido pra caramba, mas... Não é fácil não, hein? De atravessar aqui. É isso aí, galera. Pra quem não sabe, eu estou fazendo um vídeo aqui hoje. Atravessando... Quinura Túnel. Pra pedestres. É um túnel que... Passa por baixo do mar. E vai sair lá do outro lado. Daqui a pouco vocês vão ver onde que eu vou sair. E aonde que eu estava. Segunda vez que eu faço essa travessia. Primeira vez que eu estou filmando. Não sei se alguém já filmou esse túnel aqui. Bora comigo, pessoal. Essa aventura. Que não deixa de ser uma aventura. Eu acho que eu estou mais de 30 metros aqui, acho, né? Abaixo do mar, nesse túnel. 30 ou 20 metros, eu acho. Esse túnel aqui é uma obra de arte, gente. Impressionante, hein? Olha, esse aí ainda atravessa o túnel. No meio do nada aqui, ainda escuta uma rádiozinha aí. Uma musiquinha bacana, gente. As câmeras de multeiramento aqui, ó. Pra segurança. Agora eu cheguei aqui no final do túnel, é hora de subir. Olha a extensão desse túnel, gente do céu. Muito longe. Meu Deus do céu. E pra voltar depois, que a perna já doeu. Meu Deus. Tô usando a... Tô usando a GoPro. O GoPro Silver. Pra fazer esse vídeo aqui. Vamos ver se a imagem vai ficar boa. Nossa, canceira da perna. Senhor do céu. Já estou me arrependendo já. Um arzinho fresco vai ser bom agora, hein? Acho que essa rádio que tá tocando aqui é... Pra quem tem medo de atravessar o túnel, eu acho. Né? Dá aquela relaxada. Curtindo a rádio aí. Gente do céu. Olha eu subindo aqui de novo. Meu Deus do céu. Cheguei no final do túnel. Vamos ver onde que eu saí agora. Senhor do céu. Que canceira. Olha onde que eu saí aqui. Gente do céu. Caraca, saí até do lado ao contrário. Sugonho aqui, hein? Agora vamos andar por aqui um pouquinho. Nossa, eu já tô cansado pra cacete. Tarefa é difícil, hein, gente? Vou atravessar aqui, ó. Mostrar pra vocês aonde que eu tava. Ó, gente. Eu tava lá do outro lado, lá, ó. Lá não tá aquele carro parado branco, lá. E eu atravessei isso aqui tudo por baixo aí, né? Tá aí, galera. Mais um vídeo pra vocês aí, beleza? Um abraço pra todo mundo. E até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.